o cheiro de vermelho queimado, adorado ou furado, o de nove foi torrado, eu cheiro de vermelho queimado o vídeo aqui é um pro lagrinha com a Rai, a Rai é uma moradora daqui também, mas ela achei que tem ciúmes essas coisas não, já desliguei a Pamela, aí eu vou passar o número meu, ou o número do Cris, ó, o número do Cris pra não vazar pra ele e ele vai mandar mensagem pra o Cris, que não passa o celular pra gringa, e do nada eu vou falar assim porque a Rai mandou mensagem falando que o Cris mandou mensagem pra ela vai, vamos, mata ele eu maquia, gente, arregulhinho galera, lembrando que eu ando lá, já estamos combinando tudo certinho aqui tipo, o Cris vai apanhar assim, caralho, vai que divino vai da minha baba da boleta, acho que ela vai ficar brava, muito brava esta forte... A família já tem o número dele. Vai para o sombra. Estou com a foto. Estou com a foto. Aí eu vou mandar uma foto. Vai, sabe? Zanada? Não, não pode falar. Não pode falar. Não, já pode. Deixa eu colocar. Coloca essa foto aqui. Vai, vai. Muito bom. Tá bom? Também. Só achou. Não, você não vai dar bom. Não, não. Você não vai ter que ir. Olha lá. Só quero ver o pau comendo. Eu não sei se é aquele sorriso que eu estou pensando. Foi. É o sorriso que eu estou pensando. Não sei se é o sorriso que eu estou pensando. Mônica, eu não sei se é. Sim. Mônica, você está sendo droga. O que você está indo? Quem é Gabriel? A gente vai passar o número 1. A gente vai mandar mensagem para foto dela. Ai, que bonitinho. O maquilho hoje. A gente vai tocar uma ideia comigo, tá? É em vida, vai em vida. Deixa eu ficar muito louco. Vamos ativar o para ali. É lógico. Galera, lembrando que eu não estou participando dessa outra rádio. Cada um quer aqui. O meu momento. Eu vou colocar uma ideia dela depois. Então, as pessoas. Tá com uma lista? Coloca oi. É você que é o... Como que fala? Você que é o que me deu. É, eu não é. Muito mesmo. Como fala? Não, meu Deus. Não, meu Deus. Eu vou falar o que. Você passou pela rádio. Oi, eu não sei que é o Cris. É só, tipo... Você vai pegar tudo certo. E a margem virar. E aí, Vila, você falou que vamos ver se vai ser normal. E aí, você vai ficar fruta. Você gosta de pegar pesada, Ian. Você tá vendo, né? É incrível. Eu tô muito pesada com você. Isso aqui é doido. É como que é isso. É a vingança. A vingança de mim hoje. Que ela fez trollagem comigo. Né, amor? Ela fez trollagem com nós hoje. Ela fez trollagem com nós. Eu gostei. Eu gostei também. Eu gostei também. Você não gostei. Ele quase chora, cara. Vamos ver se vai sentar lá. Ou então manda o brilho de sentar. Ele fica assim, tá bom. Você é meu. Não, 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 não. É, mas ela passa com a mão assim, abaixar a deda. Não, 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 não. E senta no sofá. Não, não, não. Vamos lá, tá. Mano. Nossa Senhora. Garota com o suco agora. E você disse que vinha, virinha, 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 virinha. Caralho, mano. Esse bagulho ficou muito real, né? Olha, 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 olha. Ô, Brinca, você falou que o crie no chão vai dar raio? O que? Você falou que não chão vai dar raio? Ó, que Brinca não tinha o nome, não, não, não. Vamos pegar outro. Tá, tá. Vamos gravar o jogo do lente. Vamos gravar o jogo do outro. Ô, Brinca, vem ver esse jogo. Vem ver esse jogo. Vem ver esse jogo. Vem ver esse jogo. Aperte nesse botão, cara. O cardão não colocou, cara. Ele não colocou. Não colocou, tá ainda não. Mas tá aceso. Tá aceso. Poxa, eu vou trocar a velha. Aí tem uma doitão. Ah, nada, é um cebozinho. O que? Que dia foi que mandou oito aí? Hoje mandou oito. Hoje mandou oito. Hoje. Foi o cebozinho zoando. Hoje, meu. Foi alguém zoando aí, mano. Poxa, tá louca? Mas eu quero... O cebozinho. O cebozinho tem um menino na balada. Vai no outro, vida. Vai no outro. Não, só pegou o número de alguém que mandou oito. Pisa. Poxa. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, gente? Eu acho que foi pra provocar. Eu trouxe uma mensagem pra Criscia. O que? O que é, Raia? A Raia na Venda. A Raia na Venda. A Raia na Venda. A Raia na Venda agora? Ele e ela tem juízo, né? O que é, Raia? É, ela tá tranquila, mano. De quem vai responder? É, a minha da Venda. É, a minha da Venda. Pode fazer uma mensagem pra vocês estão lá. Estão ficando por eles. É aqui, né? É, gente. Oi, vida. Você disse que viria esse ano de semana. Pra onde eu iria? Eu? É, ela mesmo. Fih. 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 Tá ligando aqui, ó. Tá todo mundo aqui. Filho, eu vou mandar mensagem pra ela? Manda. Aí, você tá ligando? Ele não. Eu não vou fazer nada com ele não, porque ele não tem nenhum número só. Ela acabou de mandar mensagem. Oxi. Ela não tem que me sair porque ele tá lá, mas ele não tem que me sair. Acho que. Eu tava ligado. Você viu que eu tava ligado? Tava. Ela tem. Ô, vocês vão é bebezinho? Tem que esperar o resto pessoal. Ah, foi só ela do tempo. Ela tem que conversar. Tem? Não. Eu tô convidado lá. Então. Tem que esperar o resto pessoal. Não, mas e nós? Traz a... Traz aí. Fala pra ele trazer. Qualquer coisa não dá pra ele. Vai lá. Ô, mas tem que comprar o... O bagui também. Ó. Filha, eu mandei... Eu mandei mensagem pra ela aqui. Me manda teu número. Eu quero ver se o final do número dela é esse mesmo. Se ela responder e me mandar. Filha. Não. Sim. Você manda mensagem pra ela? Oxi. Ah, meu Deus do céu. Pra quem? Pra quem? Pra minha mãe que tá lá em Maceió. Falando o quê? Falando o quê? Que saudade dela, né? Tá. Pra sua mãe? É... Comer bota, não vai. Tá. Tá. Vai desce. Vai desce pro quê, filho? Ela faz nada. Vai desce. Vai desce. Vai desce. Ela mandou mensagem pra minha do outro lado. Hã? Ninguém tá falando. É pra você ficar calado. Até agora você tava certo. Mas você fica falando aí e me enchei no meu ouvido de merda. Eu não sou. Eu não sou. Eu acho que ela mandou mensagem pra mim pensando que era você, cara. Até porque o nosso perfil é igualzinho, né? Olha ela. Já conversaram elas. Era amiga. Era amiga. É? Mentira. Você já mandou. Ei. Oi, amor. Oi, amor. Oi, amor. Oi, amor. Eita. Eu falto com medo aqui, irmã. Mano, é sério. Eu não sei de nada, amor. Então fica calado. Você fica me ameaçando, hein? Fazendo um choque. Oxi. Alguém viu o ameaçando o Cristi aqui? Tá nervoso, minha filha. Vai pular ali. Calma antes, hein? Tá bem, mãe. Ótima. Que bom. Oxi. Ela mandou mais mensagem pra você. Ó. Fala assim que ela mandou. Eu acho que ela mandou pro Cristi errado. Fala, amiga. Você mandou pro Cristi errado. Ela tem que saber. Você vai responder. Responda, amiga. Responde. Já ligou. Amiga. Não é ela, não. Ela tem juízo. Amiga, ela não tem juízo, não. Que bom. Que bom. Mas ela tem juízo. Ela tem juízo. Ela tem juízo. Ela tem juízo. A menina ficou meses falando do menino. Que que ele ia pegar. Ela chegou aqui. Ela pegou. Não, o que? Não. Não tô sabendo de nada, mano. Ela ficou parando de seguir. Ele tava lá. 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 Pra ele seguir. E aí? Você seguiu? Você seguiu? Por que? Primeiro ela me seguiu. Aí eu vi, né? Aí eu só entrei no Insta dela. Ela queria provocar. Aí eu saí. Aí daqui a pouco passou 20 minuto e ela me seguiu de novo. O menino falou que queria ficar comigo. Aí ela fugiu de cima dele. O outro menino. Que veio aqui. Qualquer menina. Que alguém se interessa pode te cuidar. Por que? Ah, não sei. Não saber. Tá saindo por quem? Tá saindo por quem? Tá saindo por quem? Ela acha que é o T5, né? Tem um estrelinho em cima dela. Meu filho. Fih, você tá estensado comigo? Tá saindo. Tá todo soltinho aí. Sabrinha todo. Cadendo as informações sobre a menina. Pra quê? Não, ela é bonita. Eu vou saber quem que é, filho. Ela é bonitona. Como é que eu vou saber quem que é que a menina tá montando essas coisas? Filha, eu tô nem aí se ela é bonita ou feia. Não, é. O pai do tipo do Cris. O meu. Você sabe o que? Você manda esse bozinho quando ele quer ser chato ali, Fih. Eu não tô falando nada. Pô, vocês vão comer churrasco, mano? Aí eu não dei no assunto. Pô, mano. Não, eu tô falando sério. Ela não responde, mano. Ela não responde. Eu perguntei qual que é o final do número dela, que eu quero saber. Ela só responde o Christian. Ele pergunta pra ela. Diga assim. Vida, você encontrou a minha mulher no WhatsApp? Ah, tipo assim. A gente já esqueceu o que, hein? Monga, é? Deve tá achando que eu sou Monga, né? Fala assim, Vida. Monga não é aquela macaca lá do circo? É. Não, amiga. Não, amiga. Que como se fosse eu? Você é louco? Não, amiga. Você é mentira. Para de falar uma vez. Não se passa por mim, não. Eu não tenho lado a contra dela. Até ela chegar aqui. Oi? Tudo? Amiga, deixa eu falar. O final do teu número é... Oito, quatro. Ai, tô maluco de todo mundo. Olha o outro gravando ali. Quase surtou, hein? Amiga, foi que o povo aqui tava falando que botou um acento aqui na foto do seu perfil e falou que você tava mandando mensagem pro Christian. Eu vou falar é com ela, minha filha. Ela deve ter um pingo de juízo. Ai, eu tô lembrando. Não esquece que ela é com ela. Não, mas colocaram o seu acento. Não, e quem se lasca é eu, né, filho? Eu tava quieto aqui, ó. E ela aqui de quase, quase, quase no meu ouvido. Eu quero. Olha, atenta aí. Cadê? Deixa eu ver aí. Nossa, como que bota aí na chamada? Santucci? Quem é isso? É meu sobrenome. Ah! Nós tá gravando, amiga, pro canal. Dá um salve, hein? Ai, ai, viu? Cheguei. Ó, Piu! Nós tá gravando pro canal, amiga. Nossa, mesmo, Piu. A trolagem. E era pra... Não é nem isso, né? Foi ideia de cebozinho. Foi ideia de cebozinho. Não, eu desculpia. Eu desculpia. Eu desculpia. Eu vi ele com o celular, mas ele falou que tava jogando. Aí eu pensei que ele tava jogando mesmo. Tomar, minha filha? Ai, ai. Eu fiquei toda hora clicando na tela, assim. Ela não viu que eu tava gravando. É, eu senti que tava xingando eu, hein. Ali! E aí, filha? Quem é ela? Pra que que é isso aí? Eu não sabia que a velha é nem trollagem ainda. Não, mas é porque, né? Amiga, é... Macaca velha, amiga. Eu não sei. É isso. Macaca velha, amiga. Olha, ó. Nós tava numa conversa aqui. Tipo assim... Nós tava numa conversa muito... Ó, entendeu? Muito, muito, muito... Foda. Aí eu falei... Vamos ver... Você também não teve ideia, tá? Foi ideia de cebozinho. Não, mas eu não vou mentir. Eu desconfiei. Eu vi várias vezes ele com o celular ali. Só que daí ele falou... Mano, esse jogo aqui é muito bom. Você falou alguma coisa assim, não foi? Aí eu achei que realmente você tava jogando. E tipo assim... Eu tô adorando esse susto. Se eles... Ele não tava afimada. Se eles fizeram com você, amor. O que que fizeram com você? Foi ela. Eu deixei ali. Pra Titica. Ela ficou muito brava. Não, porque eu falei assim... Não, eu desconfiei. Eu falei... Vou ligar pra ela, né? Vou perguntar pra ela... O número, né? O final do número dela. Porque se for ela, eu já ia xingar logo. Ela é louca? Vai pra todo mundo, menos pro meu. Finaliza o vídeo aí, Guilherme. E é isso, gente. Foi uma bota. Sabe o que que ela ficou com mais raiva, gente? Eu vou falar. Porque ele ficou rindo. É? Não. Porque o Christian tava todo cheio de gracinha. Riii. Que que é ela? Não sei o que. Não sei o que. Mano, eu odeio ficar rindo quando tu tá séria. É. Perde a linha. Eu perco a linha. Tava engraçando. Tava rir. Não vi uma graça eu. Até agora eu não ri. Ah, final. Mas esse foi o vídeo, família. Se vocês querem a parte 2, eu trago a parte 3. Falou tudo, mas não falou nada. Falei, né? Mas é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês gostem. Deixa o like. Inscreve no canal. E é lá. Isso foi mais um vídeo da DM House.